Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo o anúncio de novas oportunidades para brasileiros no programa Mais Médicos. Vamos acompanhar. Para os conveniados cubanos, nós estabelecemos uma meta de reduzir de 11.400 para 7.400 cubanos durante os próximos três anos. Então, nós estamos, na prática, selecionando as vagas onde brasileiros possam se interessar, e vocês vão ver a localização dessas vagas, e abrindo edital para brasileiros com preferência para ocupar essas vagas. Então, esta é a filosofia, isso é o cumprimento daquela intenção que nós revelamos na renovação do contrato, e faremos a apresentação para vocês de como isso vai acontecer agora. Bom dia a todos. Pode passar já para mim. Bom, aqui nós estamos mostrando o quadro atual do programa Mais Médicos. Então, são 18.240 médicos em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. 72,8% dos municípios brasileiros atendidos, e esses médicos garantem assistência a 63 milhões de brasileiros. Nós temos um recorte aqui nas cidades com até 10 mil habitantes, 48% das equipes de atenção básica, das equipes que ficam nos postos de saúde, são compostos por médicos do programa Mais Médicos. Em 1.100 municípios, essa atenção básica é feita apenas por médicos do Mais Médicos. Então, 100% da atenção básica de 1.100 municípios brasileiros é garantida através dos profissionais dos Mais Médicos. E temos várias pesquisas de satisfação que mostram a satisfação da população com o programa. Então, uma pesquisa da UFMG com mais de 14 mil entrevistados, que mostrou que 81% dos pacientes que são atendidos pelo programa Mais Médicos possuem baixa renda, e 95% estão satisfeitos com o atendimento. De 0 a 10, eles deram nota 8.4, e entre os indígenas, essa nota foi de 8.7. E também os gestores estão muito satisfeitos com o programa. Em 227 gestores no Brasil todo foram entrevistados, e 91% avaliaram que o programa Mais Médicos melhorou o serviço de saúde. Essa é a composição dos profissionais que participam do programa Mais Médicos hoje. Então, são 62,6% de profissionais da cooperação com a OPAS, 29% de profissionais brasileiros com CRM, com registro para exercício da medicina aqui no país, e 8,4% são intercambistas brasileiros ou estrangeiros que têm registro para exercício da medicina no exterior. No último edital, das 674 vagas ofertadas, 457 foram preenchidos por brasileiros com CRM, e 217 com brasileiros formados no exterior. 20% desses brasileiros com CRM já saíram da vaga. Então, eles selecionaram a vaga, mas eles já desistiram. O índice de desistência de médico com CRM Brasil, no primeiro ano de atuação no programa, ele chega a 40%. Então, um dos desafios do Ministério da Saúde, agora que a gente está promovendo essa ampliação do número de brasileiros, é a fixação desses profissionais. Então, a gente está oportunizando, como o ministro já falou, mais vagas para brasileiros com CRM, mas nós temos como desafio a fixação desses profissionais para que eles permaneçam no programa. Aqui, os benefícios para o profissional que participa do programa Mais Médicos. Então, esses profissionais que vão participar desse edital, eles vão ter uma bolsa de formação mensal no valor de R$ 11.520,00, um valor compatível com o mercado de trabalho médico. Uma ajuda de custo que pode chegar até R$ 30.000,00 para um médico que opta por uma vaga longe da cidade onde ele reside. Auxílios moradia e alimentação garantidos pelo município mensalmente. Então, ele ainda tem esse benefício. E ele cursa uma especialização em saúde da família, ofertada por uma universidade pública que faz parte da Universidade Aberta do SUS, que é o nosso sistema Unasus. O compromisso que o Ministério da Saúde está assumindo ao dar prioridade aos médicos brasileiros. O médico brasileiro, depois de selecionado, ele vai ter até 15 dias, a partir da publicação da sua seleção, para fazer a permuta de vaga com outro médico que também tenha sido selecionado para o programa. A meta é chegar a 4.000 substituições de brasileiros em três anos. Com isso, a gente reduz a cooperação com a OPAS de 11.400 profissionais, que é o que a gente tem hoje, para 7.400 profissionais em três anos. Conforme os médicos da cooperação estão finalizando seus três anos de participação no programa, e, através de um estudo que nós fizemos, identificando quais vagas seriam atrativas para os profissionais brasileiros, esse estudo analisou uma série de fatores sobre as vagas que a gente tem no programa Mais Médicos. Então, ele avaliou as vagas, se os médicos brasileiros, através das seleções que a gente já fez até hoje, escolhem essa vaga, se eles escolhem a vaga, se eles assumem a vaga, porque muitas vezes eles escolhem, mas na hora de assumir eles não assumem. E, quando eles assumem a vaga, quanto tempo eles permanecem na vaga? Isso fez com que a gente criasse uma classificação entre os municípios e as vagas dos municípios, daquelas mais atrativas até aquelas menos atrativas. Então, nós estamos oferecendo todas as vagas com algum potencial de atração para os médicos brasileiros selecionarem. À medida que os cubanos vão saindo, os médicos podem optar por ocupar essas vagas. E, então, serão publicados editais de três em três meses, com ofertas a brasileiros formados no Brasil, onde, quando essas vagas não forem completamente preenchidas pelos brasileiros formados aqui, elas são oferecidas para brasileiros formados no exterior. E a cooperação com a OPAS está mantida, enquanto houver vagas que os brasileiros não se interessam em ocupar. Então, esse é um compromisso importante para não gerar desassistência à população. Esse primeiro edital tem mais de mil vagas, são 1.004 vagas para brasileiros. E dessas vagas, 166 são vagas de desistentes, de profissionais que desistiram do edital de julho até agora. E 838 são vagas que eram ocupadas por cubanos, que já encerraram o prazo de três anos, e que têm potencial, como eu expliquei para vocês, têm o potencial para a atração de brasileiros. O edital e todos os detalhes das regras vai ser publicado no dia 11 de novembro, no Diário Oficial da União. Aqui um mapa mostrando que essas vagas estão distribuídas em todo o país. São 462 municípios, 1.004 vagas ao todo. E nós pegamos todas as vagas que, através do estudo do Ministério da Saúde, mostraram que tem algum potencial para a atração e fixação de brasileiros. Pode passar? A região Nordeste concentra o maior número dessas vagas, são 40%. Elas estão em 223 municípios. 57 dessas vagas são em sete capitais, 106 vagas em 41 municípios de regiões metropolitanas, que são os municípios que a gente identificou com o maior potencial de atração para o médico brasileiro. Pode passar? No Sudeste são 331 vagas, também com os recordes ali 86 vagas nas quatro capitais, e 185 vagas em municípios de regiões metropolitanas. 115 oportunidades na região Sul, em 64 municípios, também com recorte ali de 11 vagas em capitais e 63 em regiões metropolitanas. Na região Norte, são 79 oportunidades em 36 municípios. E na região Centro-Oeste, 75 vagas em 33 municípios, também ali com recorte de capital e região metropolitana. Esse é o cronograma dos eventos. Então, o edital, como eu já disse, vai ser publicado no dia 11 de novembro. Tem uma fase de inscrição dos profissionais, tem uma fase da confirmação dessa vaga pelos gestores municipais. É feita a seleção. A partir da seleção, os profissionais que entraram foram selecionados, tem aquela janela de oportunidade de fazer permuta. E depois eles iniciam as atividades no município. A apresentação era essa. Eu devolvo a palavra para o ministro. Alguém da mesa quer fazer o uso da palavra? Bem, então, vocês viram aí que tem um recorte nosso de prioridade, escolher as vagas mais atraentes para ofertar a esses editais para brasileiros. E também aqueles 15 dias que nós abrimos de permuta para os selecionados, no sentido de que eles possam ficar onde eles tenham mais interesse. E isso pressupõe uma fixação do médico no programa. A gente quer, como esse é um programa de saúde da comunidade, o tempo de permanência do médico na comunidade é fundamental para que ele produza resultados. Por isso, o nosso esforço é de que os médicos que entrem no programa permaneçam o máximo de tempo possível para se integrar com a comunidade, conhecer as famílias. E é esse o espírito, na verdade, da medicina da família. Então, estamos abertos às perguntas. Ministro, tudo bom? Gabriel, do G1. Em setembro, o senhor tinha feito uma coletiva aqui justamente anunciando essa pretensão de reduzir o cargo dos mais médicos. Alguma coisa mudou de lá até agora? Alguma mudança em relação à negociação com a OPAS? Uma segunda dúvida também. Uma médica cubana que entrou na justiça, ela conseguiu um precedente de estar liberada do contrato com a OPAS e se manter aqui no Brasil, porque ela é mãe de um bebê de menos de três meses de idade e tudo mais. E ela conseguiu aí essa autorização judicial. Como é que o governo, então, pretende lidar com esses casos de judicialização dos médicos cubanos para permanecer aqui no Brasil? Bom, a primeira parte da sua pergunta, não há nenhuma mudança. Pelo contrário, há uma consolidação da direção que nós estabelecemos desde o início, que era renovar o programa, negociamos o reajuste, mantivemos o número de conveniados e iniciaríamos uma proposta de fixação e de ampliação de brasileiros no programa. Então, nós estamos caminhando com clareza nessa direção, tomando decisões e ainda para o próximo edital faremos mais mudanças em critérios de localização, no sentido de que a gente possa, de fato, conseguir atrair brasileiros, de CRM brasileiro para o programa, porque isso é uma tendência que deve se consolidar a médio prazo. Então, essa é a questão. Quanto à questão da cubana que conseguiu permanecer, nós temos mais de mil cubanos que formaram família no Brasil e a OPAS negociou com o governo de Cuba um tratamento diferenciado para esses. Todos os demais, o governo de Cuba quer que retornem e outros virão no seu lugar, até para poder, dentro da característica que eles utilizam no seu programa, poderem ter esse ativo, que para eles é um ativo, esses médicos, eles disponíveis para outros convênios e outros lugares. Então, da nossa parte, nós não temos nenhuma restrição e não podemos interferir na condução que a OPAS negocia com o governo de Cuba. Nós temos um governo com a OPAS para fornecimento de tantos bolsistas. E é isso. E aí eles é que têm essa relação com o governo de Cuba. Mas, ministro, nessa decisão específica, o argumento, enfim, o mérito usado foi justamente a questão de direitos humanos, dela receber um salário menor do que uma pessoa que estaria fazendo a mesma função. Esse motivo, essa questão, é um dos motivos que levou o governo a querer diminuir a participação de médicos cubanos aqui no Brasil? Causou um desconforto a história de que existem médicos ganhando menos do que outros? Não, nós temos um programa que tem excelente avaliação da população e dos gestores. O programa é bom, funciona no modelo que está estabelecido, tem nos atendido. Nós temos conseguido colocar médicos em lugares remotos a um custo adequado para o erário público. Aquele recurso de 30 mil que vocês viram ali é uma ajuda de custo de deslocamento, não é uma ajuda de custo mensal, apenas para esclarecimento, é para o deslocamento, para a mudança da pessoa. E eles recebem, depois do prefeito, um auxílio moradia, um auxílio alimentação, lá na cidade onde eles estão, que está pactuado também no programa. Eu não vejo nenhum desconforto, eu acho que está tudo correto. Quem está no convênio receberá a bolsa, quem sai do convênio não pode exercer medicina no Brasil. É isso. Então, se a liminar que ela tem é para permanecer no Brasil, porque eliminar para permanecer no convênio não tem, tem para permanecer no Brasil. Ela pode ficar no Brasil, mas não pode exercer medicina se ela não estiver dentro do convênio. Ministro Fernando, da Rádio Web, tudo bem? Eu tenho três perguntas. Eu queria saber qual é o prazo que, na última coletiva que teve, vocês esclareceram que os cubanos têm um prazo para sair, porque eles tinham que ficar três anos. Eu queria saber qual é o prazo, enfim, qual é o trâmite que eles têm que fazer para sair. Se o Ministério tem uma avaliação de por que os brasileiros não ficam no Mais Médicos, são 40%, segundo o que vocês divulgaram agora. E, se os brasileiros não ficam, por que o Ministério está tirando os cubanos, que, em princípio, seriam um médico que fica mais tempo na comunidade, até porque veio de um país muito mais longe? Bom, a questão do... Nós estamos falando de fixação do profissional na comunidade. Nós, quando... Vocês sabem, o Mais Médicos foi criado com três pilares. O primeiro, os convênios para suprir uma necessidade imediata de mão de obra, são 18 mil médicos conveniados, do Mais Médicos. A formação de novos profissionais, portanto, a abertura de novos cursos de medicina, que já estão em mais de 300 cursos de medicina no Brasil. E a residência médica, a ampliação da residência médica para esses profissionais, em especial em saúde da comunidade. Então, este é o tripé do Mais Médicos. A expectativa nossa qual que é? Que esses novos cursos de medicina, que estão produzindo novos profissionais, a médio prazo, ofertem uma mão de obra que venha ocupar todas as vagas do Mais Médicos, de médicos formados no Brasil. É isso que é o desenho nosso de médio prazo. Por isso, nós estamos, desde já, estimulando que brasileiros participem do Mais Médicos, porque a nossa visão de médio prazo é de que, ao final, teremos brasileiros, teremos oferta de mão de obra de médicos formados no Brasil, com residência em medicina da comunidade, para poder ocupar essas vagas. Então, é uma visão de longo prazo que nós iniciamos agora. Você perguntou por que eles não ficam? Pode responder. Por que é que os brasileiros não permanecem nos postos? Se alguém quiser, pode responder. Bom, nós realizamos alguns estudos para poder chegar a essa conclusão de por que os brasileiros não ficam. Questionários com os próprios médicos, entrevistas, perguntas aos gestores municipais. E, assim, é multifatorial. A questão principal é que o mercado de trabalho médico é muito aquecido aqui no nosso país. Tanto é que o programa existe devido a uma escassez de profissionais médicos que nós temos no país. Então, esses profissionais têm inúmeras oportunidades de trabalho. Logo, eles vão pulando e galgando as oportunidades que eles consideram mais adequadas. Na verdade, eles conseguem a atenção básica. Quando eles vêm para o programa, eles compõem a atenção básica. Então, eles têm que cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. Muitas vezes, isso é incompatível com outras atividades que eles também querem exercer. De plantão, de residência, especializações. Então, devido a esse aquecimento do mercado de trabalho, e essa carga horária do programa que é exigida, e tem que ser exigida, porque isso é um dos pilares da estratégia de saúde da família, ele ter o cuidado contínuo da população, então, isso faz com que, muitas vezes, eles saiam porque estão buscando novas oportunidades. Mas é multifatorial. Existem vários fatores e coisas que podem levar o médico a permanecer ou sair do programa. Natália, aqui da Folha. Minha pergunta é a seguinte, eu queria saber como é que está a substituição dos cubanos, que iriam chegar, ainda neste ano, eram 4 mil por 4 mil cubanos. Se isso já aconteceu, quantos já chegaram, como é que está essa parte? Essa seria a primeira pergunta. Bom dia. 4 mil cubanos, já chegaram mais que 600, esse mês vamos receber, estamos recebendo mais 800, e até o final do ano vai ter o cumprimento dos 4 mil. Outra questão é a seguinte. Houve um pedido nosso de retardar a substituição por conta da eleição municipal, que era um período difícil para fazer substituição, porque o médico, ele fica pelo menos 30 dias, o posto fica vago entre o que sai e o que vem, faz documentação, curso de proficiência na língua, essas coisas, então, a gente pediu para adiar um pouco essa substituição, e o governo cubano fez uma nova programação, o que está sendo cumprido foi pactuado com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais e com o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais. Então, houve um retardamento da substituição, mas ela vai acontecer, e eles não abrem mão de trocar todos os médicos por outros médicos cubanos. O governo de Cuba não quer manter os médicos que já cumpriram os três anos aqui no Brasil. Tá. Em relação aos brasileiros, eu também queria saber como é que fica, se até então a gente tinha uma possibilidade de benefício também que era dar uma nota nas provas de residência, 10% de bônus. Provabe. Isso, provabe. Só que o tempo de permanência era menor. Esse benefício continua? Continua, o provabe se mantém, apenas nós não chamamos, não abrimos vaga de provabe agora, porque não há, nesse momento, interesse do Poder Público nesse assunto. Apenas para a informação, 96% dos residentes de provabe pretendem fazer residência em outra especialidade. Então, na verdade, o provabe estava funcionando como um trampolim para quem quer fazer outra especialidade para ter esse 10% de bônus. não havia, havia baixíssima, entre os que estavam no provabe, baixíssima intenção de permanecer na saúde da comunidade. Então, por isso, nós estamos reavaliando o provabe, o programa continua, e quando nós precisarmos dessa mão de obra, nós vamos abrir vagas. Mas o senhor tem uma perspectiva, ou isso já significa que, então, nessa chamada e nas próximas... Não, nesta chamada não. Não. Cada três meses temos chamado. Vamos ver a necessidade, a demanda do sistema, dos prefeitos, dos gestores. Isso é dinâmico. Nós vamos avaliar. Mas, sobre isso, uma dúvida que fica. Tendo em vista que o provabe, até então, era um dos maiores, tido como um dos maiores estímulos para os brasileiros ocuparem as vagas, o governo já espera que, talvez, pode ter uma adesão menor de brasileiros nessa chamada, nesse edital? Não. Pelo contrário. Esse edital deve melhorar a presença de brasileiros, porque os postos de trabalho são mais atraentes. Estão em capitais e regiões metropolitanas, os postos de trabalho. Por isso, nós temos expectativa que os brasileiros venham a aderir a essas vagas. A questão do provabe, ela tinha uma, eu diria, uma incoerência com o programa, porque um ano de bolsa, para quem está falando em saúde da família, é incoerente. Se você quer saúde da família, você tem que ter tempo para as pessoas conhecerem as famílias, entenderem as necessidades. Isso, na verdade, estava funcionando só mesmo para conseguir os 10% de nota para participar de outra especialidade. Então, nós vamos manter o provabe, mas num desenho que atenda o interesse da comunidade e da saúde dos brasileiros. Ou seja, vai ter mudanças, então, no provabe, ministro. O senhor pode dizer de que maneira seria? Não. Quando nós fizermos novas chamadas para o provabe, elas terão características que até do interesse da saúde dos brasileiros e do programa de saúde da comunidade. que hoje, um ano de estágio não atende a esse interesse. Pode ser um maior período para que haja a interação com a comunidade, pode ser um novo sistema, ou podemos manter, eventualmente, se nós precisarmos dessa mão de obra. Mas, a pesquisa que nós fizemos com os que estavam no provabe demonstra que eles, de fato, não estavam lá por conta de saúde da comunidade. Estavam por conta da nota para conseguir passar na residência de outra especialidade. Então, isso não atende o interesse público e não há interesse em manter esse formato. Agora, nós não temos, também não vamos desativar o programa, nós vamos apenas fazer as chamadas quando houver interesse público. O último edital para isso caiu de 4.500 para 1.600. Nós tínhamos 4.500 vagas de provável, agora temos 1.600. E a tendência é essa. Ativos. Ativos, tá? Ministro, aqui atrás, eu queria, fugindo um pouco do tema, eu queria saber como é que está o monitoramento, os resultados do monitoramento do Ministério em relação ao vírus Maiaro, a proliferação dele aqui no país, diante dessa suspeita de que ele poderia estar sendo transmitido também pelo Aedes aegypti. Os últimos dados do Ministério são antigos, né, sobre a proliferação desse vírus, eu queria saber como é que está esse monitoramento e qual o resultado das análises do Ministério em relação a isso. Embora fora do tema, mas de relevância e importância, a Secretaria de Vigilância em Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde de todo o Brasil, estão absolutamente ativas, principalmente na incidência do vírus Maiaro no Amazonas, estamos trabalhando em consonância, fazendo todas as pesquisas, investigações e também o acompanhamento para que a resposta a essa emergência possa ser dada o mais rapidamente possível das ocorrências que vêm acontecendo e os registros que nós estamos recebendo na nossa Sala Nacional de Monitoramento. Aqui não tem transmissão, suspeita de transmissão pelo Aedes aegypti? Não, não, nenhuma suspeita de transmissão pelo Aedes aegypti. Vamos para o quebra-queixo, gente? Obrigado, gente. Falando para teste, falando para teste. Nós estamos acompanhando ao vivo imagens do Ministério da Saúde, onde o Ministro da Saúde acabou de anunciar novas medidas para o programa Mais Médico. O programa Mais Médico é parte de um esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais. O programa prevê ainda mais investimentos para a construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde, além de novas vagas de graduação e residência médica para qualificar a formação desses profissionais. Além disso, e assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade. Atualmente, o programa Mais Médicos conta com um total de 18.240 vagas em 4.058 municípios de todo o país, cobrindo 73% das cidades brasileiras e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Com a expansão do programa, em 2015, o governo federal garantiu assistência para aproximadamente 63 milhões de pessoas. Além do atendimento imediato, integram o programa um plano de expansão da graduação e da residência médica e mudanças no modo de formar médicos e também especialistas. A meta é criar 11.500 vagas de graduação e 12.400 vagas de residência até 2017. O Mais Médicos também está melhorando a infraestrutura da atenção básica no país por meio da construção de novas unidades básicas de saúde e reforma e ampliação das unidades existentes. Vamos agora acompanhar a entrevista coletiva do ministro da Saúde com os jornalistas lá no Ministério da Saúde. Então, havendo a vaga daqueles espaços que eles estavam ocupando, nós selecionamos os espaços mais atraentes para brasileiros, capitais, regiões metropolitanas, postos que nós temos expectativa que brasileiros queiram ocupar e se manter no programa, como o indicativo que nós já havíamos anunciado quando renovamos o convênio com a OPAS, de que reduziríamos de 11.400 para 7.400 cubanos nos próximos três anos. Então, faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio, porque é o objetivo do programa Mais Médicos, com a criação de novos cursos de medicina e ampliação da residência médica, que mais brasileiros ocupem essas vagas. E para atrair os brasileiros, como é que está o edital? O edital tem como novidade os postos mais atraentes e também 15 dias de oportunidade de permuta dos selecionados. Então, selecionados 1.004 médicos, são 1.004 vagas, eles poderão, entre eles, fazer permuta de localização, de modo que o médico fique no lugar onde ele deseja estar e, com isso, permaneça, se integre na comunidade e cumpra o papel do médico da família, que é conhecer efetivamente aquelas pessoas das quais ele está responsável pela saúde. O levantamento do Ministério, com a principal causa dessa evasão tão alta, em poucos meses, 40% acabam deixando, e se é o suficiente essas mudanças no edital, desse novo edital? Nós esperamos que essas mudanças corrijam esta evasão de médicos do programa. Outras medidas administrativas serão tomadas também para coibir a evasão, porque, de fato, é preciso completar o ciclo de integração do médico com a comunidade. É isso que produz o resultado efetivo da saúde da família. Então, nós agiremos no sentido de facilitar para que o médico esteja num local onde seja da sua conveniência, onde ele tenha qualidade de vida e interesse em permanecer, laços familiares, o que for possível, e, ao mesmo tempo, criar regras administrativas que imponham a sua permanência, uma vez que ele adira ao programa. Hoje, o rompimento da adesão ao programa não tem punição nenhuma. Então, isso também facilita para que eles ingressem e depois saiam do programa antes do tempo, causando uma rotatividade do médico no programa de saúde da família, o que é muito ruim, porque o que nós precisamos é de que o médico conheça efetivamente aquelas famílias pelas quais ele é responsável. O governo pretende colocar no contrato? Vai ser punição? Nesse edital, não. Mas, para os próximos editais, nós vamos ajustar mais facilidades para os médicos, para que eles estejam na localização onde eles têm interesse, e também restrições administrativas para que eles rompam o contrato antes do tempo. Que tipo de restrição você tem? Vamos estudar isso para o próximo edital. Para o próximo edital, nós vamos facilitar a localização do médico, onde seja da sua conveniência, e vamos dificultar o rompimento do contrato antes do prazo estabelecido. Isso para o próximo edital. Ele vai ter que resarcir a bolsa? No próximo edital eu anunciarei. Está bem? É a próxima coletiva, gente. É a próxima coletiva. Para esse edital, o que vai garantir que haja interesse dos brasileiros... Nesse edital, basicamente, a localização das vagas, que são capitais de região metropolitana, basicamente, e a possibilidade da permuta em 15 dias depois da seleção. Com isso, nós esperamos que o médico esteja onde ele deseja trabalhar e permaneça no programa. Ministro, mas e com relação com mais médicos, ele tem como finalidade criar vagas, criar médicas, preencher vagas em locais de difícil provimento. Para esse primeiro edital está tudo resolvido. Mas o que vai tornar o programa mais atrativo nos lugares mais distantes, com menos acesso a... O que vai permitir que brasileiros ocupem esses locais, menos atrativos, é a oferta de mão de obra. Portanto, os cursos de medicina criados recentemente, começarão a produzir médicos formados em quatro anos, três anos, e a partir daí, com essa nova leva de formados, que será muito maior a oferta de mão de obra do que temos hoje, nós esperamos que os médicos decidam ocupar esses postos. Não há nenhuma fórmula de nós transformarmos, nesse momento, esses postos atraentes para médicos brasileiros, porque o mercado de medicina no Brasil é aquecido e eles têm outras oportunidades de poder trabalhar. Nós só poderemos ocupar esses postos pragmaticamente quando a oferta de médicos no mercado estiver mais ampla e aí, por falta de outras opções, eles vão buscar esses postos de trabalho. Agora, as medidas administrativas, elas seriam anunciadas? Eu anunciarei no edital do próximo Mais Médicos. Daqui a três meses, anunciaremos o novo formato de estímulo a que eles venham para o programa e de restrições para que eles saiam do programa. Eu queria insistir na pergunta da minha colega, quais são os maiores motivos para a evasão de médicos no programa? Os motivos são de ordem do interesse do médico, surgem oportunidades, ele começa a trabalhar, eventualmente surgem novas propostas e ele se desloca daquele posto de trabalho. Então, por isso, é que nós temos que ter mais oferta de profissionais, isso está sendo providenciado através da abertura dos novos cursos de medicina, e profissionais qualificados com ampliação de residência médica e de saúde da comunidade, da família. Então, isso é um desenho de médio prazo. Nós estamos caminhando na direção que nós anunciamos desde o início. Renovaremos os mais médicos, mas com a visão de que, ao final, queremos brasileiros em todas as vagas. E se você não for um impacto orçamentário? Vai ter um impacto orçamentário no programa, essa substituição gradual? Não. Eles têm uma bolsa diferenciada? Não há impacto diferenciado. As bolsas são iguais e nós pagaremos para esses, em vez de pagar. Nós não temos a obrigação de pagar as 11.400 vagas do convênio. Nós pagamos aqueles que estão ativos. E as mudanças no Provab, como elas serão anunciadas? Quando nós tivermos nova chamada para o Provab, as novas regras estarão anunciadas. Não estão estabelecidas. Nem as novas regras do Provab, nem as novas regras do mais médio. A cada novo edital, como fiz hoje, anunciei, hoje temos 15 dias de permuta, que é uma novidade. Anunciaremos no próximo as novas novidades para que a gente consiga atingir nossos objetivos de dar qualidade e saúde às pessoas. O bônus para a prova de residência já está descartado? Não está descartado. O programa Provab está mantido, apenas não fizemos chamadas nesse edital. Ministro, essas vagas são só para brasileiros formados aqui no Brasil? Ou vai abrir? Não, a vaga, a chamada é para prioridade, é brasileiros com CRM brasileiro. Não preenchendo as vagas, brasileiros com CRM estrangeiro. Não preenchendo as vagas, aí vêm os conveniados. Então, tem uma prioridade de completar as vagas, porque nós precisamos do atendimento. Então, nós completaremos as mil vagas, mesmo que não apareçam brasileiros para todas as vagas. Mas eu tenho absoluta tranquilidade de que com as modificações que fizemos, deveremos ter brasileiros buscando essas vagas. É o que nós esperamos e eu aproveito para convocar os médicos brasileiros para comparecer ao edital e vir trabalhar nos Mais Médicos, porque o Brasil precisa. Obrigado. Está aí, nós acompanhamos ao vivo o anúncio de novas oportunidades para brasileiros no programa Mais Médicos. O novo edital vai oferecer mais de mil vagas a médicos brasileiros. Entre as medidas anunciadas está a de que os médicos brasileiros vão ter prioridade no edital do programa, que vai ser publicado no próximo dia 11. Além disso, os brasileiros selecionados no programa vão ter 15 dias para mudar de cidade com outro médico brasileiro que faça parte do Mais Médicos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.